Bom, que a toxina botulínica é o queridinho para tratar as rugas, todo mundo já sabe. Mas você sabia que o tratamento com Botox vai muito além de suavizar as rugas? Neste vídeo, vamos tirar todas as suas dúvidas sobre o Botox. Olá, eu sou a doutora Juliana Toma, sou médica, dermatologista. Seja muito bem-vindo ao canal da clínica Doutora Juliana Toma, um centro de dermatologia clínica, cirúrgica, oncológica e cosmiátrica, localizado em São Paulo. A primeira coisa que você precisa entender é como age a toxina botulínica. A toxina botulínica mais conhecida como Botox, Botox é o nome comercial da marca, tá gente? É que como ela foi a pioneira, acabou virando sinônimo. O termo certo é toxina botulínica. Porque existem outras no mercado, tão boas quanto, como o Dispor, o Xiaomi, dentre outros. Mas voltando ao assunto, a toxina botulínica é um bloqueador neuromuscular. Ou seja, ela atua diminuindo a força de contração do músculo. A contração do músculo da face é o que gera nossa mímica facial e as rugas de expressão. Então, por exemplo, a contração do músculo orbicular dos olhos geram as rugas ao redor dos olhos, os famosos pés de galinha. A contração do músculo frontal leva à formação das rugas da testa. A contração do prócero, que é um músculo aqui, e do corrugador leva à formação das rugas na glabela, que é essa região aqui, que dá aquela cara de bravo. A aplicação da toxina botulínica nesses músculos provocam a diminuição da força de contração e, por consequência, a diminuição das rugas. No entanto, no nosso rosto existem músculos que trabalham no sentido de elevar, que são denominados músculos elevadores. E os músculos que trabalham no sentido oposto, de puxar para baixo, que são denominados músculos depressores. E aqui que está o grande segredo da toxina botulínica. Tudo aquilo que trabalha no sentido de elevar, oposto ao sentido da gravidade, é maravilhoso. Então, hoje em dia, existe um conceito muito interessante de priorizar a aplicação da toxina botulínica nos músculos que trabalham para baixo, que são os depressores. Pense em um cabo de guerra na vertical. O vetor para cima são os músculos elevadores. O vetor para baixo, os músculos depressores. Quando você aplica a toxina botulínica nos músculos para baixo, é como se você girasse uma chavinha e desligasse esses músculos depressores. E nesse cabo de guerra, quem ganharia seriam os músculos elevadores. O resultado disso tudo é a elevação da sobrancelha, a abertura do olhar, a elevação do canto dos lábios, a melhora do contorno da mandíbula e do rosto. Ao diminuir a força desses músculos depressores, além de aumentar a força do vetor para cima, no sentido de puxar para cima, ajuda também a diminuir a reabsorção óssea, principalmente do mento e do osso da mandíbula. Imagina o músculo puxando aquele osso para baixo. Isso vai desgastando os ossos ao longo dos anos. E a pessoa vai perdendo o osso e o contorno da mandíbula e do rosto. Por isso é tão legal o efeito da toxina botulínica. Não é apenas tratar rugas, mas trabalhar os músculos depressores da face, diminuir a reabsorção óssea. Uma dúvida muito comum dos pacientes é o tempo de duração da toxina botulínica. Os efeitos duram em média de 4 a 6 meses. Isso acontece porque o nosso organismo é plástico, ele se regenera. É um mecanismo parecido com o rabo da largatixa. Lembra? Quando você corta o rabo, ele se regenera. O nosso sistema nervoso é parecido. Ele dá um jeito de reinervar aquele músculo paralisado para que ele volte à ativa novamente. E o tempo que isso demora é cerca de 4 a 6 meses. Alguns mais, outros menos. Tem alguns pacientes que falam Doutora, meu botox dura menos. Ou meu botox durava mais, agora está durando menos. Bom, a primeira coisa que você precisa entender é que a medicina não é uma ciência exata. Então, esse tempo de duração de 4 a 6 meses é uma média. Mas cada corpo é individual. Porém, é sabido que alguns fatores podem contribuir para uma duração menor dos efeitos da toxina botulínica. Por exemplo, aquelas pessoas que realizam muita atividade física, que tem os músculos do corpo muito fortes, mesmo fazendo doses maiores, o botox pode durar menos nessas pessoas. Outro fator para o botox não fazer o mesmo efeito de antes é que, às vezes, existem outros problemas associados à formação da ruga e não apenas à contração muscular. Por exemplo, a flacidez da pele. A pele de uma pessoa mais idosa é muito mais flácida do que de uma pessoa mais jovem e, consequentemente, mais enrugada. E o botox não trata a flacidez. Para a flacidez, são necessárias outras modalidades de tratamentos. Uma outra explicação para a durabilidade menor do botox em alguns pacientes é a formação de anticorpos pelo próprio organismo da pessoa contra os componentes da toxina botulínica. Esses anticorpos agem inativando a toxina botulínica, que perde o seu efeito. Por isso, a aplicação da toxina botulínica deve respeitar um intervalo mínimo e ser usada com cautela por um médico que entende todos os mecanismos e processos de envelhecimento, que saiba tratar as complicações, caso elas aconteçam, e saiba o que está fazendo. Mas e aí? Você está com seu botox em dia? Conte aqui nos comentários pra mim. Bom, por hoje é isso. Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. Poderíamos ficar horas conversando sobre o assunto. Se você tem alguma dúvida que eu não respondi nesse vídeo, me escreve aqui nos comentários. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de acionar o sininho. Hoje eu fico por aqui e até mais!